E aí pessoal, trazendo um jogo novo aqui para o canal, é o One Epic, ele está disponível na Steam, vou escolher aqui o idioma Ele não tem nenhuma dublagem em português do Brasil Beleza, então vamos começar aqui um novo jogo, vou dar uma olhadinha aqui nas opções, rapidinho E é aqui que a gente vai mudar o idioma do jogo, português do Brasil, tem vários idiomas aqui Ele não roda em Full HD, que são de tela Missão aqui de iniciar um novo jogo com ou sem tutorial Para quem está iniciando um jogo, o ideal é começar com tutorial, porque também vai mostrar uma parte da história Aqui os modos de dificuldade, lembrando que no difícil mais mais, seria algo como NG mais 2 Tem aí conquista, para quem pretende platinar mais um jogo aqui pela Steam Mas como eu ainda não conheço bem o jogo, ou melhor, não conhecia quando eu gravei o jogo aqui, eu não conhecia bem o jogo Então, começar num modo de dificuldade que não seja tão difícil Até pegar mesmo as mães do jogo Lembrando também que dá para jogar pelo controle do Xbox One, Xbox 360, Playstation, ou até mesmo alguns controles genéricos Isso aí tem que ser configurado na Steam Mas o próprio jogo, ele já dá suporte ao controle Ele é um jogo plataforma indie Então, caso você não tenha controle, você não vai sofrer muito jogando teclado Bem, então vamos ver aqui um pouco da história do jogo Ele está ali numa mesa de jogos de tabuleiro de RPG E vamos ver o que acontece em seguida Bem, esse jogo faz algumas paródias com outros jogos mais antigos, tipo Castlevania Metroid, Metroid, entre outros Jogos de plataforma principalmente Mas também ele tem alguns diálogos que lembra a gente alguns filmes clássicos E tem bastante humor nas falas dos personagens É um jogo bastante divertido apesar do gráfico simples Da jogabilidade simples também Como está aqui o tutorial ativo Ele vai dar umas dicas aí até uma boa parte do jogo E é muito importante também esse tutorial Porque ele vai falar um pouco sobre as armas Tem vários tipos de armas que a gente pega Mas para cada inimigo tem uma arma certa aí para você tirar mais dança Por exemplo, o arc flash não vai ser útil contra o esqueleto Você vai tirar um dano baixíssimo Tanto que o personagem mesmo fala lá no início do jogo Quando ele está jogando um RPG de mesa No caso então para mortos vivos Ou melhor no caso o esqueleto Que é o que tem aqui no jogo Vocês vão ver que o dano é muito maior Quando você usa uma massa ou um martelo Uma arma mesmo de contusão Tirar espada você não vai conseguir tirar também um dano muito bom nos esqueletos Também serve para quebrar barris Também serve para quebrar barris Você vai precisar de um machado Ou então mesmo de uma mace Ou massa Ou mesmo martelo Como são chamados aqui Vocês vão ver que vão causar um dano muito maior nesses objetos Que são quebraveis Eu não vou fazer um detonado sobre esse jogo Só vou mesmo apresentar esse jogo aqui para vocês Para vocês terem uma ideia de como é o jogo Como funciona Essa gameplay Essa gameplay Essa gameplay aqui foi gravada antes mesmo de Eu finalizar o jogo Então Algumas coisas aí Vai ser bem noob mesmo É um jogo que não é tão difícil de Finalizar ele Mas se você quiser platinar você vai ter Bastante dificuldade E esse jogo também Como um bom RPG clássico mesmo Raiz Você vai ver que tem muitos segredos aqui dentro do jogo Vou deixar essa parte aqui para vocês verem Prestarem atenção no diálogo Que é muito bom Vamos? Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem, então tem uma dica muito importante aqui é que tem paredes ilusórias nesse jogo e também tem os desafios que ficam por trás de algumas paredes ilusórias, principalmente, exceto os dois últimos desafios. Desafio que você consegue vê-los, mas você tem que fazer algumas manobras para conseguir chegar até eles e desafios são alguns círculos roxos que você vai ver no mapa, ou melhor ele não vai ser mostrado na tela do mapa, mas você vai conseguir visualizá-lo, caso esteja na mesma tela que você. Aqui tem os pontos iniciais, são armas, constituição que vai aumentar sua vida, porções, quanto maior o nível de poções, mais poções diferentes você vai conseguir fazer durante o jogo, a armadura. E algumas coisas vão aparecendo depois, que é no caso os feitiços, são fogo, cura, entre outros. São vários feitiços que vão aparecendo aí no decorrer do jogo, conforme você vai evoluindo. Então é uma build que você tem que pensar bastante no que você vai focar e tem inclusive um dos desafios que você não pode colocar nenhum ponto em constituição e armadura, ou seja, seu boneco não vai ficar muito resistente e isso é até matar um certo chefe aí do jogo. Sobre as paredes ilusórias e desafios eu aconselho vocês verem lá no guia que tem na Steam, que outros jogadores fizeram. Jogadores gringos, por assim chamar. Mas está bem detalhado aí essa parte de paredes ilusórias e desafios. Ao todo não lembro a quantidade certa de desafios, mas acho que são 16, mas quando vocês entram ali na tela de onde vocês apertam o Start, vocês vão ver ali bastante desafios. No início vai estar com muita interrogação, mas conforme você vai pegando, vai mostrando o que desafio é, o nome do desafio e o que você precisa fazer. Beleza? Vou deixar vocês verem aqui esse diálogo, que também é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, essa parte aqui meio que conta como um spoiler do jogo, já que você tem a opção aí, se você pegar todas as moedas, vocês vão ver o que vai acontecer. ... Bem, tá isso. Se você pegar o ouro, acaba acontecendo isso aqui. Então aconselho não pegar aquele ouro no início. Pronto, já voltei aqui, carreguei o jogo. Voltei lá do início, mas é bem rápido para chegar até aqui. Lembrando que se você estiver jogando no difícil mais e mais, o save não salva sempre. Mas bem próximo do final da GMP, aí eu vou mostrar o local para poder salvar o jogo. ... ... ... ... ... ... ... Primeira massa do jogo, e caso o tutorial esteja habilitado, ele já vai dizer que a massa é muito boa para destruir os bares. Assim como dá mais dano em criaturas com armaduras. Ele vai ensinar também um pouco sobre o atalho. O atalho facilita muito na hora da troca de armas, já que durante o jogo você vai trocar de armas muitas e muitas vezes. Durante a batalha inclusive. Não é algo instantâneo, é você trocar de arma. Ele faz uma certa animação para poder trocar de arma. O atalho 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Você vai ver se o mapa estiver todo preenchido com a cor da área, é porque todas as tochas daquela sala foram acesas. Se estiver com o centro do retângulo preto, é porque ainda está faltando alguma tocha para acender. Tem alguns scrolls que você pode comprar ou mesmo encontrar durante o jogo, que ajuda a acender todas as tochas em uma sala. Caso você esteja em uma sala e não esteja encontrando alguma tocha, você usa esse pergaminho aí que ele vai acender todas as tochas da sala. Acender todas as tochas do jogo é importante para quem for fazer a conquista e para quem for platinado também o jogo. Os desafios do jogo também vai contar não só para conquista, como também para umas moedas especiais que a gente vai ganhar no jogo para comprar alguns itens que são bem apelões. Como vocês podem ver ali no topo da tela, próximo àquele saquinho de dinheiro que tem ali, de gold. Tem o N de Unepic, que seria aí as moedas especiais que você vai ganhar apenas se você completar os desafios. Cada desafio vai dar uma certa quantidade de Unepic. Moedas de Unepic. Pronto, vocês viram que brilhou tudo ali, é por causa de todas as tochas da sala. E aqui ele vai ensinar também sobre as poções de cura. Tem um desafio, se vocês estiverem fazendo o primeiro desafio, vocês não podem usar poção de cura até que você mate o primeiro boss. E também, vocês precisam chegar até a primeira caixa de espírito, que vai ser mostrada aí próximo ao fim da gameplay. E essa caixa de espírito, que vai te permitir salvar o jogo. Vocês têm que chegar até ela sem perder vida. Ou seja, sem morrer. E se eu não me engano, também sem usar poção. Não me recordo muito bem agora, mas quando vocês pegarem o desafio, vai estar lá escrito o que fazer. A trilha sonora do jogo não é algo que chama muita atenção. Mas ela remete também àqueles jogos clássicos de RPG. Tipo o mesmo Castlevania, Metroid, Super Metroid. Para matar esses bichos aqui mais resistentes, aconselho vocês a usarem a máxima. Machado você não vai conseguir agora. Então, você vai ter que usar a mesma massa. Pronto, acendi aqui todas as... Todas as tochas. Lembrando também de não cair em armadilhas. Aqui, a massa não tira muito dano. Inimigos de carne, por assim dizer, o ideal mesmo seria armas de corte. Tipo espada, como vocês estão vendo aqui. Ou machado. Mas como eu já falei antes, machado você não encontra logo no início do jogo. Em muitas situações, você vai poder substituir a massa pelo machado. Por ser uma arma tanto de impacto quanto de corte, o machado pode ser utilizado para destruir barril. Com uma certa facilidade. E com uma velocidade de ataque maior do que seria a massa. Essa caveira aqui, ela serve para abrir algumas portas do jogo. E conforme você vai matando alguns guardiões. Você vai conseguindo as chaves para ter acesso a outras partes do castelo. Seria ativando essas caveirinhas aqui para abrir a porta. Ah, tem cuidado aqui com as armadilhas. Sempre olhando no chão. Você olhar bem de perto. Tem um botão aqui no controle do Xbox que você pode aumentar um pouco a tela. Ou melhor, aproximar. E essa aqui é a primeira caixa de espírito. É bom prestar bastante atenção aqui no diálogo. Que é mais um diálogo que é bem divertido aqui da história. Bem, antes de entrar lá, eu vou explorar mais um pouco aqui. Bem, antes de entrar lá, eu vou explorar mais um pouco. Bem, se você estiver na dificuldade média ou acima, é aqui que você vai salvar o jogo. E mais uma dica, serve também como um spoiler. Se você quebrar ali, bem próximo a essa escada, na parede, tem um atalho que vai te jogar aí no mercador que vende aqueles itens apelantes que eu tinha falado. Você precisa de moeda na época, como eu estava jogando aqui pela primeira vez, eu não sabia desse atalho para chegar até ele. Então, bate ali na parede antes de subir na escada, que você vai ter acesso. Beleza? Aquele portal ali vai te permitir um atalho rápido entre os vários compartimentos aqui do castelo. Já que, apesar de um jogo simples, ele é um jogo que pode ser um pouco demorado, então você vai precisar contar com esses atalhos para se locomover bem rapidamente pelo castelo. E também porque você vai ganhar um item que permite você sempre voltar nesse primeiro espírito. Já já você vai pegar ele. Então aconselho você já vir aqui, nessa parte onde eu estou. Você vai pegar uma orelha que vai te teleportar para essa primeira caixa, sempre que você é utilizada. Onde você vai poder encher toda a sua vida e também salvar o jogo. Essas essências vão servir para as magias, mais comumente magias de fogo, as essências vermelhas. E o outro item, que foi a asa de morcego, vai servir para você fazer algumas porções. Porções de cura, entre outras coisas. Já que não é só porção de cura que você vai poder fazer aqui durante o jogo. Mas tem outras porções também ativas. Porção de regeneração. Porção de infravermelho. Porção de detecção de armadilha. Porque por aí vai dependendo do ingrediente que você tem, a disposição. Explorando cada trecho também. Lembrando sempre que possível acender todas as tochas da sala. Aqui primeiro a adaga que você consegue. A adaga ela vai causar 50% a mais de dano. Quando você ataca pelas costas do inimigo. Sem falar que ela tem uma velocidade de ataque muito superior em comparação as outras armas. Por ser uma arma leve. Então sempre mantenha um level da arma requerida. Por exemplo, uma arma. Aqui a Aurela que eu estava falando antes. Se o tutorial estiver ligado. Ela vai explicar aí sobre essa Aurela. Beleza. Então. Sempre mantenha um nível da arma. É. Corrente. Por exemplo. Se uma adaga. É level 3. Se você está level 2. Você vai receber uma penalidade aí da velocidade de ataque. E algumas armas. No caso. Você nem vai conseguir equipar. Lembrando. Quanto mais pontos você colocar na arma. Mais dano ela vai tirar. É claro. Você vai precisar focar. É. Em algumas armas. Todas as armas são muito boas. Mas algumas você vai ter que focar. Então. Algumas outras armas. Você vai acabar deixando elas ficarem fracas mesmo. E também. Depende do que você quer na build. Se você quiser. Ser lançador de feitiço. Você vai ter que aumentar aí. O dano do elemento. Que você mais gostar. Mais utilizar. Beleza. E aqui o portão. Que eu tinha falado. Todos esses outros portões. Estão fechados. Esse aqui é o primeiro que eu abro. E isso aqui. Você vai poder se locomover facilmente. Pelo castelo. Bem. Quase 30 minutos. Gameplay. Deu para mostrar bastante aqui. Desse ótimo jogo. Unepic. Apesar do gráfico simples. Gráfico indie. Plataforma. É um jogo que vale muito a pena jogar. Pela variação de armas. Pela história. Que é muito boa. Muito engraçada. Variação de armas. Feitiços. Porções. Muitas coisas que você consegue fazer aqui no jogo. É uma pena que ainda não tem um Unepic 2. Mas quem sabe mais para frente. Que o jogo está sempre tendo atualizações. Então obrigado a todos. Valeu. Fui.